Senhor presidente, senhores senadores, eu estava assim, senhor presidente, ali na minha bancada destinada aos senadores paulistas, que é, fica na última fileira das cadeiras, estava ali modestamente, pacientemente, ouvindo o senador Hollenberg, tratando de um assunto da maior importância e aguardando o meu momento de subir à tribuna. Venho hoje à tribuna, senhor presidente, senhores senadores, para tratar de vários assuntos. O primeiro deles é um assunto da maior atualidade, que já foi abordado, ainda há pouco, pelo meu ilustre colega, o senador Rubem Figueroa. Diz respeito à vinda de médicos cubanos para acudirem ao programa Mais Médicos, lançado pelo governo brasileiro. Nós sabemos que o governo brasileiro pretendia atrair 15 mil médicos brasileiros ou estrangeiros para atender localidades distantes, localidades que não vinham atraindo, não tinham condições de oferecer sequer um médico para o cuidado da saúde dos seus habitantes. Na primeira chamada do programa, compareceram pouco mais de mil. Dos 15 mil pretendidos, compareceram mil, o que mostra que o programa não foi exatamente um sucesso do ponto de vista da sua concepção. Diante deste vazio, o governo pôs em marcha um plano que já vinha acalentando há bastante tempo, trazer médicos de outros países, especialmente médicos cubanos, para suprir a necessidade de profissionais, nesse programa lançado com tanto estadalhaço pela presidente Dilma e pelo seu ministro da Saúde. O senador Figueroa já levantou uma série de questões, uma série de interrogações que pesam sobre esse programa. Depois de ter afirmado que não é, do ponto de vista do meu partido, do nosso partido, qualquer reflexo xenófobo, qualquer prevenção contra estrangeiros que venham trabalhar no Brasil. Eu ainda, nessa semana, protocolei aqui no Senado um projeto de lei que modifica de maneira bastante profunda a legislação concernente aos estrangeiros. O antigo Estatuto do Estrangeiro passa a ser a lei da imigração, o Estatuto do Imigrante, baseado no princípio do acolhimento, no princípio do respeito aos direitos humanos, no princípio da afirmação de um país que é aberto a todos aqueles que queiram vir aqui concorrer com o seu trabalho para o nosso projeto comum de nação. Mas não há dúvida que existem muitas interrogações a respeito desse programa. E com a finalidade de sanar algumas dessas dúvidas, eu, em nome da bancada, estou protocolando um requerimento ao Ministro da Saúde, pedindo que encaminhe cópia integral do acordo firmado, do acordo de cooperação técnica firmado entre a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e o nosso governo, visando a trazer médicos cubanos para atuarem no âmbito desse programa Mais Médicos. Segundo as matérias publicadas pela imprensa, o governo brasileiro pagará a esta organização, a OPAS, o valor equivalente à remuneração dos demais profissionais contratados pelo programa, ou seja, R$ 10 mil. E a organização repassará para o governo cubano esta importância. Não se sabe exatamente qual será a remuneração que caberá aos médicos e qual será o montante do pagamento do governo brasileiro a OPAS, que irá para o Tesouro Cubano, a título, digamos assim, de exportação, de receita de exportação de uma mercadoria muito especial, que são médicos que talvez não encontrem trabalho naquele país e venham, se interessem a trabalhar aqui no Brasil. Há uma série de interrogações sobre as condições em que eles vieram, sobre o caráter voluntário do seu recrutamento, sobre a possibilidade que terão suas famílias de virem fazer-lhes companhia no Brasil, ou se elas ficarão lá em Cuba durante esse período de três anos renovável por mais três. O que o governo brasileiro pensa disso? Enfim, uma série de questões que nós queremos ver esclarecidas a respeito desse programa. O segundo tema, senhor presidente, também de muita atualidade, se refere à rocambolesca fuga do senador boliviano Roger Pinto para o Brasil. Já adianto que o senador Álvaro Dias, que há muito tempo acompanha essa questão, logo mais virá à tribuna também para falar sobre esse assunto. Mas eu não poderia deixar de manifestar, senhor presidente, a minha solidariedade ao diplomata brasileiro, ao diplomata brasileiro que era o representante, o encarregado de negócios em La Paz, que organizou esta fuga de um perseguido político que já havia recebido o asilo, o estatuto de refugiado por parte do governo brasileiro. O governo brasileiro havia lhe concedido o asilo diplomático, mas até agora, sem que o governo da Bolívia lhe concedesse o salvo conduto, que é uma consequência natural do asilo. Isso ocorreu mesmo nos períodos mais sangrentos da ditadura chilena. Um sem número de compatriotas nossos buscaram asilo na Embaixada da Itália, na Embaixada do Panamá, na Embaixada da Bolívia e outros países latino-americanos e países europeus. Mesmo naquelas condições de extrema tensão, de perseguição sangrenta aos opositores, o governo chileno, a ditadura de Pinochet, concedeu o salvo conduto para que esses brasileiros que haviam obtido a condição de refugiados pudessem deixar essas embaixadas e se dirigir para um lugar de abrigo definitivo. Pois o governo boliviano, com quem o Brasil flerta, com quem o Brasil coqueteia, com quem o Brasil, a quem o Brasil dispensa um tratamento benevolente, mesmo quando ataca, quando atacou a propriedade da Petrobras, que fecha os olhos a cobertura que esse governo boliviano dá aos plantadores de coca que remetem a sua mercadoria ilícita em seguida para o Brasil, que transformou o seu país num imenso desmanche de carros roubados. Esse governo que recebe todas as indulgências por parte do governo brasileiro, em nenhum momento foi pressionado, como deveria ter sido para que este senador, que era o líder da oposição ao governo Morales, pudesse ter o seu salvo conduto. Foram 455 dias encerrado num cubículo, sem possibilidade de se comunicar com a sua família, sem possibilidade de ter um atendimento médico decente, sem um tratamento que se deve aos seres humanos. Diante disso, e tendo esgotado todos os apelos feitos aos seus superiores hierárquicos, o diplomata Eduardo Saboia organizou a saída do senador Roger Pinto. Eu venho à tribuna hoje para dizer da minha solidariedade, da solidariedade da bancada do PSDB ao diplomata Eduardo Saboia. E também aos fuzileiros navais que ali montavam guarda à embaixada e que contribuíram para que o senador perseguido pelo regime bolivariano de Evo Morales pudesse não apenas deixar a embaixada, mas chegar vivo ao Brasil, a Corumbá, depois de 22 horas de um trajeto por zonas conflagradas e, finalmente, aqui em Corumbá, receber a acolhida do nosso colega presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço. A minha solidariedade a eles. Estranho que este diplomata, que agiu segundo um princípio basilar da Constituição brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, possa hoje, como dizem os jornais, de estar sendo submetido a pressões e ameaças de represálias por parte do Itamaraty. Nós teremos, esta semana, reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde seguramente esse assunto será abordado, até mesmo pelo papel relevantíssimo que teve o corajoso senador Ricardo Ferraço nesse episódio, a Comissão de Relações Exteriores seguramente haverá também de se manifestar, manifestar a sua vigilância, a sua vigilância para que esse diplomata não venha a sofrer prejuízo na sua vida funcional em decorrência de uma atitude que está à altura das melhores tradições do povo brasileiro. Ouço a parte do senador Jarbas Vasconcelos e, em seguida, do senador Pedro Taques. Congratular-me, senador Luiz Nunes, com vossa excelência, pela oportunidade da sua intervenção. É sempre muito atento e muito correto. Há que se vê a influência nefasta, perniciosa, sobretudo perniciosa, exercida nas Américas aqui pelo senhor Hugo Chávez. Isso tudo é a escola dele, isso tudo é o estilo dele, isso tudo foi implantado por ele e a Venezuela hoje tem o destino que tem, uma inflação quase incontrolável. Na Bolívia não acontece diferente. O Evo Morales, inclusive, já trouxe prejuízos para o Brasil com relação a Petrobras e outros problemas. E o Brasil sempre submisso. Se isso tivesse acontecido na Venezuela, era a mesma coisa. Se tivesse sido no Equador, a mesma coisa. Na Argentina, da dona Cristina, a mesma coisa. E na Bolívia não seria diferente. Eu quero apresentar a minha solidariedade, a vossa excelência, e me solidarizar com vossa excelência, com o senador Ricardo Ferraço, que foi corajoso, teve uma iniciativa louvável, correta. O diplomata brasileiro, que não aceitou essa farsa, isso é uma farsa do governo brasileiro. Eu só estou, senador Luiz Nunes, é o chanceler brasileiro se passar para o papel que tem passado ultimamente, defender médicos cubanos, dizer que é isso mesmo. E o Itamaraty agora talvez querer punir aquele diplomata lotado lá na Bolívia, porque desalojou, tirou, depois de mais de 400 dias, a pessoa penando lá, atrás de um salvo conduto para poder sair da embaixada. Vossa excelência sabe muito bem o que é isso, porque já sofreu, como a presidenta da República devia saber disso também. Ela que foi perseguida, presa, torturada. Vossa excelência que foi perseguido, que teve que se exilar, sabe muito bem disso. Então, é preciso ficar atento para chamar a atenção aqui na América Latina para esses esses desatinos, essa coisa que vem ocorrendo sistematicamente e a opinião pública muitas vezes cala, a imprensa é perseguida, como na Argentina, os jornais impressos são sobretudo, a mídia impressa sobretudo é perseguida, de forma que Vossa Excelência receba a minha solidariedade, o senador da Bolívia e o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso senador Ricardo Ferraço, pela bela iniciativa de dar acolhida a todo o episódio deste final de semana. Muito obrigado, senador Jardim dos Conselhos. Agradeço imensamente a parte com que Vossa Excelência me honra. Ouço o nobre senador Pedro Taques. Senadora Luísio, no mesmo caminho, quero cumprimentá-lo pela fala e dizer que a diplomacia brasileira já teve melhores dias. Alexandre de Gusmão, Rio Branco, hoje é uma diplomacia ideológica, é uma diplomacia partidária, é uma diplomacia de governo. Infelizmente, não é uma diplomacia de Estado. Algumas funções são funções de Estado. O governo é temporal, o Estado é espacial. Agora, infelizmente, protege-se alguns e persegue-se outros. Um exemplo disso são os boxeadores cubanos, que para lá foram mandados. Um exemplo disso é o terrorista condenado por várias mortes na Itália, o Cesare Battisti. É uma diplomacia que tem uma atuação com todo respeito ao terceiro mundista. Com respeito ao terceiro mundo. Imagine, neste caso... Vossa Excelência, qual risco de ofender o terceiro mundo? Corro risco, sim, de ofender o terceiro mundo. Quem sabe países não alinhados, como diria Jânio Quadros. E Vossa Excelência conhece muito bem esta expressão. Vamos lá. Um cidadão está omisiado na Embaixada do Brasil. Não interessa se é senador, trabalhador, pescador, seja lá o que for. Ele está ali na Embaixada. Tratados internacionais o protegem, porque a Embaixada, por mais que não seja território por extensão, a Embaixada sofre restrições em razão de convenções internacionais. Está ali. A diplomacia brasileira não negocia. A diplomacia brasileira faz, para inglês ver, faz corpo mole. Digamos que é uma diplomacia Maria Mole, uma coisa assim. Faz corpo mole. Aí, aquele representante dos negócios do Brasil ali, ele toma uma providência na defesa da dignidade da pessoa humana. E Vossa Excelência citou o artigo 4º da nossa Constituição, quando fala das relações internacionais, fala a prevalência dos direitos humanos. O Embaixador Saboia atuou de acordo com a Constituição da República. Agora, contra ele será instaurado um procedimento disciplinar. Lembrem-se, senadora Luísio, que na época do nazifascismo, embaixadores brasileiros salvaram vidas. Salvaram vidas. Imagine se, naquele instante, eles estivessem do lado de Getúlio Vargas naquele momento histórico. Imagine. E sendo responsabilizados. Eu quero cumprimentar esse embaixador, eu quero cumprimentar o senador Ferraço e dizer ao chanceler, bonito, o chanceler, patriota. Olha, o chanceler tem o patriota no nome. Patriota significa aquele que ama a terra, a terra do pai, a terra que amamos. Daí, pátria etimologicamente. Ele precisa ser mais patriota e menos ideológico. Menos ideológico. O senador Jarbas disse aqui, esse aí ama o PT e a Dilma. Eu entendo que nós devemos amar o cidadão, amar o nosso Estado. Parabéns, senador Aloísio, pela fala. Diplomacia tem que ser uma função de Estado, não pode ser uma função de governo. Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu aparte que tanto enriquece e ilustra o meu discurso. Senadora Ana Amélia, ouço a Vossa Excelência com muito prazer. Senadora Aloísio Nunes Ferreira, muito obrigada. Eu abri a sessão de hoje abordando esse mesmo tema. E também, da mesma forma, disse que o diplomata Eduardo Sabói agiu no estrito cumprimento e no respeito a direitos humanos. Há um risco de acontecer o pior se não fosse o desfecho esse da saída de lá. Primeiro porque o governo boliviano não concederia o salvo conduto. Já estava claro. Queria pressioná-lo para que ele desesperado saísse da embaixada e aí sabe-se lá o que poderia acontecer com ele. Exatamente. Nos dois episódios, ou ficando lá sob profundo estresse e depressão, cometer aí um ato de todo lamentável e, eu diria, mancharia de sangue à nossa embaixada, que não seria nada recomendável numa diplomacia que é respeitada hoje com até as críticas que a gente faz aqui com alguma frequência. Por outro lado, a atitude também do senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi no estrito cumprimento dentro do território nacional para dar solidariedade política e institucional a um senador boliviano. E nos enche de orgulho por causa disso. Essa atitude realmente deu relevo à Comissão de Relações, como, aliás, ele já havia feito em relação aos torcedores corintianos quando visitou Oruro. Agora, veja só, senadora Luísa Nunes Ferreira, o chanceler da Bolívia está surpreso e diz que cobra reciprocidade e cortesia internacional do governo brasileiro que não houve nesse episódio. E eu lhe pergunto, no ano passado, no dia 31 de outubro, precisamente, o avião que transportava o chanceler Celso Amorim, ministro da Defesa, foi vistoriado com cães farejadores em La Paz, ele participando de uma missão oficial. Outro avião, também da Força Aérea Brasileira, que transportava lideranças da Força Aérea Brasileira, da Academia da Força Aérea... Da mesma forma, foi submetido a uma vistoria com cães farejadores. Um outro avião, que levou um grupo de parlamentares, que foi à Bolívia, para conversar com estudantes brasileiros formados em instituições de ensino da Bolívia, também submeteu-se a isso. Dois diplomatas brasileiros, dois diplomatas, um do consulado na fronteira com o Mato Grosso do Sul e uma diplomata com a sua respectiva identificação, foram submetidos a uma inspeção, desnudados, ele e ela, em momentos diferentes, dessa forma. Que reciprocidade é essa? Que coerência é essa? A reciprocidade é uma via de mão dupla, de lá e de cá. Então, não pode o chanceler boliviano estar cobrando reciprocidade brasileira ou cortesia internacional, depois de ter praticado essas violências que atingem a imunidade diplomática, de um lado, e a imunidade político-parlamentar, no caso dos parlamentares brasileiros, como aconteceu isso. Então, eu queria também manifestar, Vossa Excelência, a oportunidade desse pronunciamento e também dizer que o senador Ferraz fará muito bem, com o apoio dos membros da Comissão de Relações Exteriores, da qual nós fazemos parte, de convocar ou pedir uma audiência urgente, o mais rápido possível, com o senador e com também as autoridades diplomáticas brasileiras, especialmente o diplomata Eduardo Sabóia. Muito obrigado, senadora. Vossa Excelência acrescentou, com os exemplos que deu, mais alguns casos a essa lista que aqui aludi de desfeitas, de grosserias, de afrontas que o governo brasileiro vem pacientemente acatando, sofrendo por parte do governo boliviano, por conta, talvez, de companheirismo bolivariano. Mas eu quero concluir apenas, senhor presidente, agradecendo desde já pela sua indulgência em relação ao controle do meu tempo. Lembrando que, ainda há poucos dias, houve uma reunião dos chanceleres, uma reunião de mais alto nível, dos presidentes do Mercosul, no Uruguai. E ali foi afirmado o direito, o asilo, como uma expressão, uma projeção da soberania dos países. A concessão do asilo, uma projeção da soberania dos países. E essa declaração, motivada pelo caso Snowden, foi assinada, assinada também pelo presidente Evo Morales. Quer dizer, o que vale para o Snowden não vale para o seu adversário político. Reafirmo, senhor presidente, a minha nossa solidariedade ao senador, ao diplomata Sabóia, aos fuzileiros navais da nossa Marinha, aos agentes da Polícia Federal que atuaram, nesse caso, com muito equilíbrio e muita coragem. E recomendar a leitura do blog do jornalista Josias de Souza, que traz uma entrevista do nosso querido colega Ricardo Ferraço, hoje, narrando esse episódio. Ricardo Ferraço, que merece o nosso aplauso. Ele agiu em nosso nome, em nome do Senado. Ricardo Ferraço, cuja atuação nos ence de orgulho. Muito obrigado.